Fala galera, seguimos aqui nessa tarde top em São Paulo, hoje o mundo comemora 40 anos de Lisa Gomes, a festa está maravilhosa, está incrível e pessoas incríveis estão marcando presença aqui hoje e marcando mais ainda, porque não estão dando um show, estão dando um espetáculo como essa mulher aqui. Calma, se você ainda não conhece, você vai conhecer agora e confesso que vocês estão perdendo tempo em não conhecer o trabalho dessa mulher aqui. Para quem não conhece, essa aqui é a Tamires Nunes, cantora braba, mas braba com B maiúsculo, entendeu? Uma das maiores promessas da música do Brasil, do mundo e em breve de Marte, graças a Elon Musk, que vai levar essa mulher para fazer um show top lá no Penta Vermelha também. Tamires, que honra estar com você no canal e seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje, poder mostrar um pouco do meu trabalho. Eu cantei aqui a música Coração Vagabundo, que é a minha música de trabalho, bateu top 1 no sul de Minas na sexta-feira, já está com 300 mil visualizações, então é um espaço onde eu posso mostrar meu trabalho, mostrar quem eu sou e quem não me conhecia, passou a me conhecer hoje. Tamires Nunes para vocês. Tá bom para vocês, Brasil? Tá bom? Só top 1 lá em Minas e em breve do Brasil, em breve do mundo com toda certeza, porque, ô, Marília Mendonça, isso aqui é culpa sua. Isso aqui é mais uma culpa, isso aqui é mais uma discípula de Marília Mendonça, entendeu? É mais uma que está chegando para fazer, mas arrastar o chifre no chão, gastar testa ali no asfalto, tomar tonas ouvindo aquela moda boa. Tamires, antes de mais nada, o que significa para você hoje estar aqui no aniversário da Lisa Gomes e dando aquele espetáculo que você deu ali, né? Assim, é uma grande oportunidade de mostrar quem eu sou, mostrar meu trabalho e também hoje a nossa eterna Marília Mendonça iria fazer aniversário, também seria aniversário dela hoje. Então, para mim, é um momento muito especial de poder estar cantando músicas em homenagem à Marília, mostrar meu trabalho também e por onde eu passar, sempre vou cantar músicas em homenagem a ela. Igual você disse, eu sou mais uma das cantoras que se inspiram na Marília, né? Ela deixou um legado incrível e hoje nós estamos comemorando o aniversário da Lisa, mas o coração também dá uma emoção de lembrar da Marília Mendonça. Chegou a conhecer a rainha? Não, mas ela conheceu o meu trabalho, ela postou dois vídeos meus no Instagram dela, então assim, os seguidores da Marília passaram alguns a me seguir, a me acompanhar. Então, é um legado que ela deixou e que com certeza por onde eu passar, eu vou cantar músicas em homenagem a ela. Olha, de verdade, Marília Mendonça, realmente, é uma parada, assim, surreal, porque quem não teve oportunidade de conhecê-la pessoalmente, de dar um abraço, de realmente falar, Marília, eu te amo, a Marília, mesmo assim, manteve essa galera perto, né? Porque, cara, como se fosse, você não conheceu ela, mas ela postou dois vídeos seus no Instagram dela. Cara, olha que surreal, eu tive o prazer de conhecer Marília, eu tive o prazer de fotografar o show que ela fez aqui em São Paulo, no mesmo dia que ela anunciou que estava grávida do Murilo Ruf. Então, assim, você imagina como que não foi pra mim fotografar a Marília, entrar no camarim da Marília, pedir pra tirar uma foto com ela, assim, É maravilhoso, né? E, assim, você hoje está fazendo parte da história de uma das maiores jornalistas da história do mundo, que é a Lisa Gomes, né? Será que, em breve, a Lisa vai estar fazendo uma matéria com você como uma das vozes mais incríveis do Brasil? Olha, eu acredito que a gente tem que pensar positivo, e eu tenho uma equipe muito grande trabalhando pra que isso aconteça. Então, a gente está caminhando passo a passo, e eu tenho certeza que, em breve, eu vou estar participando aí de uma matéria com a Lisa, com certeza. E aí, ela mesmo, quando eu cheguei aqui, foi curioso, porque ela falou assim, Tamires, eu não conheci ela pessoalmente. Aí, ela falou assim, Tamires, eu já sei até sua música, todo mundo está falando de você, eu só escuto coisas boas sobre você, canta sua música hoje. Então, ouvir isso dela, pra mim, me deixou muito emocionada. Por isso que eu cantei a minha música. Ela falou, não, deixa de cantar sua música, sua música é linda. Então, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Brasil! Mundo! Futuros aliens! Quando eu falei que essa mulher era top, vocês acharam que eu estava brincando, né? Vocês têm noção que ela chegou aqui, ela não tinha noção do que a Lisa sabia que ela era. E aí, aniversariante, chega e fala, não deixa de cantar a sua música. A Lisa pediu pra ela cantar. É outro nível. Tamires Nunes está chegando. Alô, alô, Mayara e Maraíza. Lá, lá o Ana Prado, Nayara Azevedo, Simone Mendes. Bora! Ô, meus parceiros aí, Guilherme Benuto. Aproveita. Jorge Matheus, Gustavo Lima, Luan Santana, Gustavo Milho. Ô, Ana Castela. Bora! Aproveita. Ó, moleque, chegando com tudo. De verdade, Tamires, eu me sinto muito honrado em poder conhecer você, poder mostrar o seu trabalho para o mundo, porque isso aqui vai ser visto pelo mundo todo. Parabéns pela sua história, por todo o sucesso e é claro que a galera de casa está curiosa. Eles querem ouvir Tamires Nunes cantando, então será que você nos daria o ar na graça? Com certeza. Vou cantar para vocês o refrão da minha música, Coração Vagabundo. Não adianta nem fingir que eu não te conquistei. Brincadeira ficou séria e eu me apaixonei. Coração Vagabundo. E todas as plataformas digitais, Coração Vagabundo. A mulher canta ou não canta, Brasil? Então já sabe, passa o Instagram para a galera seguir. Já segue aí, Tamires Nunes Oficial. T-H-A-M-Y-R-S. Tamires Nunes Oficial. Sigam essa mulher top, contratem por seus eventos. Aproveitam, porque daqui a pouco vai ficar difícil, hein? Daqui a pouco vai ser difícil chegar nessa... Aí eu vou ter que mandar e-mail para a assessoria. Vou ter que pedir liberação da casa de show. Ficar horas lá esperando a Tamires chegar, entrar no camarim, se arrumar. Para ir, se eu poder entrar e entrevistar. Mas eu vou ficar muito feliz de passar por esse perrengue, porque eu vou saber que você conseguiu chegar no patamar que você tem que estar. Não é que você queria chegar, não. É que você tem que estar. Porque você é talentosa demais. Você é incrível. Que Deus te abençoe e conta sempre com a gente, viu? Obrigada. Obrigada pelas palavras. Obrigada pela entrevista. Eu percebi muita verdade em você e espero te reencontrar em breve. Nos palcos da vida. Toma junto. Ô, Lauana Prado, eu vou pegar no seu pé. Porque você e o Guilherme Benuto é com quem eu mais tenho uma proximidade ali. Então, ó, Tamires Nunes, eu vou encher o saco, vou fazer questão de levar a música dela pra você, Lauana. Próxima vez que eu te encontrar, pra você chamar essa pra fazer um feat. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau. Tchau.